Dizem-nos que o gráfico da função diferenciável f e da sua derivada f' estão representados abaixo. Então, aqui temos a azul o gráfico de f e aqui temos neste castanho o gráfico de f'. Perguntam-nos qual é o argumento apropriado para justificar o facto de f ser decrescente para x maior do que 3. Bom, o que nós observamos é que de facto para x maior do que 3, aqui a função é decrescente. À medida que o x aumenta, os valores de f vão diminuir. Portanto, temos de facto uma função decrescente a partir aqui deste ponto. Agora, a questão é qual é que é o argumento? Como é que nós argumentamos que de facto esta função aqui é decrescente a partir deste ponto? Bom, uma das formas é utilizar a primeira derivada e como temos aqui a primeira derivada, isso pode ser bastante útil. E o que é que nós sabemos? Nós sabemos que quando a primeira derivada é negativa, então a função é decrescente. E reparem que se a derivada for negativa, então as tangentes, e nós observamos isso aqui, as tangentes ao gráfico vão ter um declive negativo. Portanto, a função vai ser decrescente. E de facto, nós confirmamos que a partir do ponto 3, para x maior do que 3, f' é negativa. Está aqui abaixo, o gráfico está abaixo aqui do eixo dos x, portanto ela é negativa. E portanto, isto implica que a função f seja decrescente. Portanto, sem sequer olhar aqui para estas opções, eu diria que para x maior do que 3, temos f' de x negativo. E isso já é o suficiente para garantir que f é decrescente para x maior do que 3. Mas vamos agora ver as opções. Na primeira opção, dizem-nos que f' é decrescente para x maior do que 3. Bem, sim, f' é decrescente para x maior do que 3, mas isto não é o suficiente para garantir que a função f é decrescente. Reparem, o que é importante não é se esta função f' é decrescente ou crescente. O que é importante é se ela é negativa ou positiva. Se esta função f' aqui estivesse aqui nesta para x maior do que 3, estivesse definida aqui em cima, então a função f' seria decrescente, mas como seria positiva, então neste caso o f seria crescente. Portanto, nós vamos cortar aqui esta opção. Na linha B, dizem-nos, para valores de x maiores do que 3, à medida que os valores de x crescem, os valores de f de x decrescem. Bom, isto é verdade. Isto basicamente é o que é a função ser decrescente. Mas será que isto é uma justificação? Não, é como perguntarem-nos porquê que a função f é decrescente para x maior do que 3. E nós, essencialmente, respondemos, porque ela é decrescente para x maior do que 3. Ou seja, isto não é propriamente uma justificação. Isto é simplesmente a definição de uma função ser decrescente para x maior do que 3. E, portanto, vou eliminar também esta linha. Isto não é propriamente uma justificação. É simplesmente a definição de uma função ser decrescente. Agora, aqui na linha C, dizem-nos, f' é negativa quando x maior do que 3. Agora sim, isto é essencialmente o mesmo que escrevemos aqui. O facto de f' ser negativa para x maior do que 3 implica que a função f seja decrescente. Portanto, esta aqui está correta. E, finalmente, é f' de 0 igual a menos 3. Bem, o que nos estão a dizer é que f' de 0 é igual a menos 3, o que é verdade. Mas não tem nada a ver com o facto da função f ser crescente ou decrescente a partir do ponto 3. Na verdade, este ponto até está fora do intervalo que nos interessa aqui. E, portanto, esta aqui também vamos eliminar. Muito bem. Vamos fazer mais um exercício destes. Dizem-nos, o gráfico da função diferenciável g e da sua derivada g' estão representados abaixo. Então, temos aqui, mais uma vez, a azul o gráfico de g e a castanho o gráfico de g'. Qual é o argumento apropriado para justificar o facto de g ter um mínimo relativo quando x é igual a menos 3? Então, quando x é igual a menos 3, nós, de facto, observamos que, aparentemente, existe aqui um mínimo relativo. Como é que nós podemos justificar isto? Bem, como é que nós podemos justificar? Bom, tendo em conta aqui o gráfico de g'. Então, o facto de aqui termos um mínimo tem a ver com o facto da função ser decrescente antes deste ponto e ser crescente depois daquele ponto. E isso tem a ver com o facto de g' ser negativa antes aqui do ponto x igual a menos 3 e ser positiva depois do ponto x igual a menos 3. É isso que justifica que, de facto, tenhamos um mínimo a partir da derivada da função g'. Mas vamos ver as várias opções que nós temos. O ponto onde x igual a menos 3 é o ponto mais baixo do gráfico de g' na vizinhança deste ponto. Bom, isso é verdade. De facto, aqui este ponto no gráfico, o ponto que corresponde a x igual a menos 3, é o ponto mais baixo aqui na vizinhança deste ponto. Mas isto é essencialmente a definição deste ponto corresponder a um mínimo local desta função. Portanto, isto não é propriamente uma justificação. Isto é simplesmente a definição de mínimo local. Portanto, nós vamos eliminar esta opção. Esta opção não é propriamente a justificação. Isto é simplesmente a definição. Depois aqui, na linha B, g' tem um máximo relativo em 0,3. Bem, isto é verdade. Se nós observarmos aqui g', nós temos aqui um máximo. Aparentemente, temos aqui um máximo relativo. Mas isto não tem nada a ver aqui com a função g aqui neste ponto. O ponto até é outro. Reparem que o ponto x aqui é 0. E nós estamos interessados a ver o que é que acontece a g no ponto x igual a menos 3. Portanto, esta aqui também não é a opção correta. Aqui dizem-nos g' de menos 3 é igual a 0. Bom, isto é verdade. De facto, g' de menos 3 é igual a 0. Mas isto não implica que este ponto em g seja um ponto de mínimo relativo. Reparem que nós aqui neste ponto podíamos ter uma situação onde o gráfico subia e depois voltava a subir. Também tinha uma derivada nula, mas não seria um ponto bem nem de máximo nem de mínimo local. O facto de g' ser igual a 0 aqui neste ponto só diz que a tangente ao gráfico neste ponto tem declive 0. E isso não implica diretamente que este ponto seja um ponto mínimo local. Ele até poderia ser um ponto máximo local. Reparem que também podíamos ter a situação, de certa forma, complementar a esta. Uma situação onde o gráfico era decrescente, depois estabilizava e voltava a ser decrescente. Neste ponto também podemos ter uma tangente ao gráfico horizontal, ou seja, com declive 0, que também corresponde a uma situação onde o g' neste ponto menos 3 tem o valor 0, mas aqui a função é sempre decrescente e também não tem um mínimo local. Portanto, resumidamente, g' num certo ponto ser igual a 0 não implica diretamente o mínimo local. Implica que temos um ponto crítico. Podem acontecer várias coisas neste ponto. Portanto, esta opção aqui também não é correta. Finalmente, g' intercepta o eixo de x de baixo para cima em x igual a menos 3. Esta sim parece ser a correta. Reparem, o facto de g' interceptar este eixo de baixo para cima, quer dizer que antes do ponto menos 3, o g' é negativo. Se o g' é negativo antes de menos 3, quer dizer que a função g é decrescente antes de menos 3. Depois de menos 3, o g' é positivo. Quer dizer que a partir de menos 3, a função passa a ser crescente. O facto desta função g' ser decrescente antes deste ponto e crescente depois deste ponto implica que haja de facto ali um mínimo relativo. Reparem que a tangente passa de valores negativos pelo valor 0 para valores positivos. Portanto, temos de facto aqui um mínimo. Esta aqui é a opção correta. Está aqui.